Olá galera do Márcio Tutoriais e bem-vindos aqui a mais um vídeo para o nosso canal galera E bom galera, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer Hacked Coins no Dream League Soccer Brasil galera Bom galera, é uma ferramenta bem simples aqui que é o Game Hacker galera E vocês tem que precisar de acesso root que vai estar na descrição aí pra vocês de como fazerem, beleza? Vai estar o vídeo na descrição aí e também o download deles na descrição também, beleza? Vamos abrir ele aqui, vamos esperando um pouquinho aqui também porque ele demora um pouquinho para abrir Ele demora assim mesmo para abrir Deixa eu vir aqui ó Tá demorando um pouquinho aqui pra abrir Mas é assim mesmo Aqui ó, já tá abrindo aqui, Request em root acesso Aí eu vou vir aqui já no Dream League Soccer já Já tá aberto aqui já galera, e eu tô com 50 de coins Vamos esperar abrir o Game Hacker lá pra vocês verem, beleza? Aqui, abriu galera Vocês podem ver aqui ó Eu vou minimizar aqui e vai dar essa chavinha aqui pra nós, beleza? Vamos abrir ela aqui de novo Vamos colocar o valor galera que ela tem aqui ó Vamos chegar um pouquinho pra cá Deixa eu chegar um pouquinho pra chavinha pra cá Só pra vocês verem um valor aqui ó 50, eu tenho 50 de coins 50 Eu vou vocês verem nessa lupinha aqui ó E pesquisam, beleza? Aí vão achar aqui 4% Conforme aí ó É porque galera O gravador aqui pesa muito o Dream League Soccer Então É por causa disso, entendeu? Porque tá enrolando muito, beleza? Mas aqui já tá quase E achou 1619 resultados Então galera Você vai fazer de novo Com outro resultado Deixa eu vir aqui ó galera Em desenvolvimento do jogador Treinar jogador individual Vou treinar o chave aqui ó O Fabiano Vamos treinar ele aqui ó Guarda do gol Vamos gastar 50 Aí ó galera Aí eu carreguei aqui já E agora a gente tá com 0 de coins Vamos carregar aqui 0 de coins Aí já achou aqui ó Continue e modifique de novo Aí você vem aqui em modifique de novo Aí vai ver os resultados aí E vai ter aqui ó Modifique, select, value, tool E você coloca o tanto que você quer, beleza? Vou querer aqui 100 mil de coins Aqui ó 100 mil de coins Modificado Aí ó galera Modificação Completada Vamos aqui continuar Só pra vocês verem Aqui ó Deixa eu vir aqui ó Deixa eu Liberar os jogadores clássicos Já liberou Aí ó Vocês podem ver aí Que já tá dando aqui ó 99,510 Só vou vir aqui pra comprar o jogador aqui ó Como O Pelé Por exemplo Posso contratar o Pelé já Com esse dinheiro Aí ó Pelé Aí Aí tem aqui Quem mais? O Beckenbauer Também que foi um belo jogador Maradona Aí galera Vocês podem comprar qualquer jogador Sendo que você pode sair E não fazer a mesma coisa Já vai tá Sendo feito O Rock de Coins Beleza? Galera É só isso aí Lembrando que vai tá na descrição Aí os links Para vocês baixarem E se você gostou aí Do vídeo Deixe seu like aí E inscreva no canal galera E obrigado por mais um vídeo